Muito trabalho e obstáculos pela frente, mas a nova equipa governativa grega está confiante em conseguir recuperar o país do buraco que também deixou a União Europeia à beira do colapso. Agora é tempo para planear antecipadamente o futuro do país. O nosso objetivo é ultrapassar problemas difíceis e criamos as condições para lá chegar. Nós somos um governo que une os grupos a trabalhar dentro da União Europeia e a tentar empurrar a Grécia para fora da crise. Pretendemos reformar o país e lutar contra a corrupção. Até agora o povo reconheceu e subscreveu-nos como uma força de resistência ao neoliberalismo, ao antigo sistema partidário e à corrupção. Chegou a altura para provarmos que somos uma força de reforma. A maioria dos membros do novo executivo são tudo menos estreantes a governar, pois já tiveram lugares ministeriais na anterior coligação governamental. Mas agora os desafios que enfrentam são muito diferentes, uma vez que vão ter que levar adiante o mais depressa possível as reformas que Tsipras acordou com os credores. E com os dainistas da cidade. A partir da Atena, para o Euronews, estámã, desigianniseis.